Caminhos de Minas, um oferecimento Laticínios Vimilk A Vimilk leva até sua mesa tradição e qualidade preparado com todo carinho pra você. São doces iogurtes, queijos requeijões e manteiga uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis garantido por quem mais entende o assunto experimente Vimilk muito mais sabor em sua mesa Hoje eu vou te mostrar um pouquinho da cidade de São José do Alegre uma joia encravada no coração de Minas Gerais e que encanta pela hospitalidade e simplicidade da sua gente Com suas paisagens pitorescas de colinas e vales verdes a cidade reflete o espírito autêntico da vida no campo São José do Alegre é um lugar onde as tradições mineiras se mantêm vivas desde a culinária caseira rica em sabores até o caloroso acolhimento de seus moradores Embora seja uma cidade pequena sua alma é grande a comunidade é unida e há uma forte conexão com a terra o que se reflete na predominância da agricultura familiar além de sua beleza natural a cidade também se destaca por seu espírito comunitário eventos locais como festas religiosas e celebrações típicas fortalece os laços entre os habitantes criando um ambiente onde todos se conhecem e se ajudam mutualmente e realmente São José do Alegre quando você chega na cidade é uma pacata cidadezinha do sul de Minas você não dá muito por ela mas conforme você vai andando você vai descobrindo várias coisas inclusive aqui tem fábricas de confecção e vamos visitar uma fábrica que produz bananinhas para o Brasil inteiro a Fruta Bela vamos te mostrar um pouquinho da produção e um lançamento que vem aí no mercado vamos visitar também a gastronomia sim, a culinária aqui na cidade é muito boa vamos te mostrar também hospedagem e vamos bater um papo com a Camila da Secretaria de Agricultura para conhecer um pouco mais da cidade e do evento que vem aí no dia 12 de setembro que é o Café com Viola vamos lá? nessa cidadezinha tão tranquila estamos aqui no Banco da Praça eu e o José Augusto ele que é secretário de Cultura e Turismo da cidade e vamos conhecer um pouquinho mais da cidade através do Zé o Tati a cidade é maravilhosa é uma cidade pequena acolhedora é uma cidade onde todos se respeitam temos uma praça maravilhosa tem uma calçada uma escada maravilhosa ali no bairro Cruzeiro é a estátua de São José com o Menino Jesus todos param para tirar foto é onde é gostoso de morar São José do Alegre é uma cidade abençoada temos confecção temos uma fábrica de doce a bananinha maravilhosa que daqui a pouco estamos indo para lá mostrar para vocês vocês vão adorar e é uma família mesmo e é uma cidade organizada a gente vê pela praça gente é tudo limpinho muito organizado graças a Deus e aqui você pode sentar no banco da praça ficar tranquila aproveitando as árvores para pensar para meditar porque que nós temos segurança e sossego sossego José agora fala um pouquinho para a gente desse vocês tem um elemento aqui muito bom que é o café e viola que está na terceira edição oh claro é muito interessante Tati que em 2022 o Paulinho da Agricultura com a Patrícia eles me convidaram para eu participar junto com eles no festival criando o festival ele já tinha até o nome e o nome era café e viola quando eles falaram café e viola eu segurei na hora né então nós fizemos o primeiro em 2022 foi muito apertado para a gente muita correria sem dormir sem nada e em dois meses nós colocamos o festival nesta praça com shows maravilhosos e foi um sucesso aí claro empolgou veio o segundo mais apertado ainda mas com mais prazo para a gente concluir e fizemos o segundo festival maravilhoso também e agora nós estamos entrando no terceiro festival agora a partir do dia 12 13 14 15 de setembro e tenho certeza que vai ser sucesso também você está convidado com certeza estarei aqui para prestigiar porque só de ouvir falar já estou ansiosa pode ter certeza e quem participa desse festival nós temos uma comissão organizadora nós somos em 8 e nós temos uma assessoria técnica e ela nos dá o apoio na infraestrutura agora faz um convite para todo mundo que está nos assistindo para não deixar o pessoal daqui da região e de longe também se quiserem vir participar desse festival convido a todos para participarem do nosso terceiro festival café e viola de São José do Alegre não percam é um evento exclusivo ele já é marca ele já está institucionalizado ele vai acontecer todos os anos na primeira quinzena de setembro e venham que vocês vão gostar e nós vamos ficar muito felizes em recebê-los de perto de longe venham de onde vier mas venham agora o bate-papo é com a Camila ela que é veterinária e ela é da Secretaria de Agricultura uma das secretarias que está envolvida no café e viola Camila fala um pouquinho para mim sobre a economia da cidade então São José do Alegre é uma cidade pequena tem em torno de 4.200 habitantes e grande parte é da zona rural são pessoas que tiram a sua renda às vezes exclusivamente da parte rural então tendo em vista disso a gente teve a intenção de fomentar mais ainda a parte da produção dos agricultores no caso dos produtores de café porque é gratificante a gente ver um produtor que antes vendia um café que não tinha não sabia nem a nota do café a nota sensorial e hoje em dia vender o seu café um valor muito melhor e saber todos os benefícios que o seu café traz para a população e com o festival o café ganhou mais força ainda na cidade então os produtores tem mais reconhecimento ainda e aumenta mais a economia da cidade no geral fazendo os hotéis circular renda no geral da cidade e o interessante Camila que aqui a gente vê um trabalho muito familiar que dá uma diferença também no produto final que não é aquela coisa de grandes indústrias parece que até o sabor é diferente é aqui a maioria do trabalho é da agricultura familiar então a gente vai às vezes no cafezal que foi do tataravô e passou para o bisavô e você vê que a família inteira tira o sustento daquilo por isso que é tão importante dar valor a esse produtor para o produto dele ser mais valorizado para ele ter consciência também que o trabalho dele é importante então agora reforça o convite que o José Augusto já fez para o pessoal não só vir no festival mas também vir conhecer Pedralba vir comer aquele peixinho delicioso que aqui tem com aquela carne de lata pessoal venham para o terceiro festival café e viola e conheçam as cidades bares temos muitas turismo rural nosso está crescendo cada vez mais e a gente espera todos vocês aqui o assunto é moda e beleza e eu vou bater um papo com a Cintia proprietária do Lá Bonita logo que eu cheguei Cintia eu já vi que você estava preparando o cabelo de uma cliente e com procedimento que recupera é isso que é interessante pessoal a Cintia ela cuida dos cabelos danificados e se você não quer que danifique então você vem para cá para não ter que cuidar não é isso Cintia? é isso mesmo o que mais chega aqui para mim é cabelo precisando daquele socorro e aqui eu tenho ótimos produtos que conseguem reestruturar o cabelo em 100% aqueles cabelos que às vezes não passam teste de mecha e a pessoa sonha em ficar loira pode vir aqui que eu te garanto a pessoa vai ficar loira e com o cabelo saudável mesmo porque tem que ter um tratamento não é isso? não é só chegar colocando a descoloração até para os loiros brancos você consegue continuar deixando eles brancos sim aqui tem o tratamento pré mecha pós e também o que a cliente vai cuidar em casa então tem toda a manutenção não é só chegar quero ficar loira e eu vou e te deixo loira mas toda danificada não aqui tem todo um cuidado desde quando você chega eu faço um teste de mecha depois a manutenção te ensino a cuidar dele em casa que isso é muito importante e também depois o pós mecha que é aqui mesmo no salão hoje você fez o tratamento da Ana a Ana já é bonita por si só e com o cabelo maravilhoso igual ela ficou que tratamento foi esse? hoje eu utilizei nela um pós química ela já vem cuidando dos cabelos aqui comigo e hoje eu fiz nela um produto com carvão ativado esse produto ele tira todo metal pesado todas as químicas que a pessoa tem no cabelo ele vai tirar e depois eu venho com um gloss para devolver queratina colágeno então vai devolver a saúde do cabelo por inteiro além de cabeleireira também sou terapeuta capilar então eu avalio como um todo além de especialista em mecha em alisamentos eu também consigo tratar o cabelo de maneira eficiente que é o que todo mundo sai daqui feliz porque tem além de todo carinho todo cuidado produtos excelentes e também uma capacitação minha você devolve a autoestima né porque gente não há nada pior do que uma mulher com o cabelo detonado eu sei disso sou prova viva isso é verdade quando a gente devolve a autoestima vai muito além do cabelo porque a pessoa sai confiante e isso melhora tudo trabalho dia a dia tudo todas as relações a mulher muda quando ela está de bem com ela mesma e o que eu achei interessante Cintia que aqui além de ser cuidada da saúde do cabelo você também tem uma loja então as suas clientes não só cuidam do cabelo mas podem sair bem vestidas sim com certeza quando eu abri aqui eu falei ah não quero montar um paraíso para as mulheres então tenho aqui a parte das roupas tenho a loja ajuda acessórios produtos capilares também então ficou um espaço bem completo e também quando a pessoa vem experimentar roupa eu consigo dar consultoria para ela porque às vezes muita pessoa fala assim nossa mas que produto diferente que blusa estranha não sei nem usar não vem cá que eu te ajudo um pouco dou dicas também de estilo de moda cor que realçam também a beleza dela porque como eu sou visagista também isso ajuda muito com a roupa que entregar a imagem que a pessoa quer passar então eu tento ajudar como eu posso para a cliente sair daqui 100% feliz então mulheres não só da cidade de São José do Alegre mas da região está querendo dar uma mudada no visual não sabe como nem por onde começar vem aqui a sentir um amor de pessoa tenho certeza que ela não só vai tratar cuidar do seu cabelo mas também vai te dar dicas de como se vestir porque é verdade tem tom de pele tom de cabelo o tom da roupa e tem que ter esse suporte tem sim aqui você tem uma consultoria 100% para você sair feliz paga a consultoria? não e é de graça o que é melhor bacana então vocês estão esperando o que? pensou em mudança? venha para lá bonita um lugar que eu te convido para vir almoçar ou jantar aqui na cidade é no restaurante do Aramis tem aquela comidinha caseira há mais de 6 anos eles estão atendendo não só a cidade mas o pessoal da região com aquele peixe frito aquele filé de tilápia que é uma delícia os pratos deles aqui são alacarte e são muito bem servidos eles servem também aquela muqueca de peixe e se você quiser fazer uma encomenda eles fazem aquele franguinho caipira o ambiente é muito gostoso porque você está dentro da cidade mas em meio a uma natureza então se você almoçar aqui na parte de fora você vai poder contemplar o verde e as montanhas só não abrem para o jantar nas segundas e nos domingos mas o almoço é de segunda a segunda e o jantar de terça a sábado quer saborear aquela comidinha caseira aquele peixinho delicioso vem aqui para o restaurante do Aramis hoje eu e a minha equipe viemos conhecer a fábrica de bananinhas fruta bela que fica bem aqui na cidade de São José do Alegre ela que também é responsável por empregar muitas pessoas e vamos te mostrar um pouquinho como funciona a produção eles estão com lançamento no mercado que é a bananinha de café com chocolate gente pensa num trembão eu já me deliciei com várias aqui tanto para quem gosta de café quanto para quem gosta de chocolate mas eles também tem uma linha muito grande de bananinhas sem adição de açúcares e como ela é fonte de proteína você deve ter sempre umas delas na sua bolsa porque na correria do dia a dia dá para usá-la como um lanche também e vocês têm que conhecer para quem não conhece a goiabicas que é feita de goiabada é muito gostosa eles produzem as bananinhas e também as barras de abacaxi uva passa e ameixa sem adição de açúcar para grandes redes de farmácia se você não conhece essas deliciosas barras e também as bananinhas está esperando o que e a Vânia Pinheiro que é proprietária da Fruta Bela vai contar um pouquinho mais da história e um pouco sobre a fábrica também a Fruta Bela ela nasceu inicialmente na cidade de Baldim na região metropolitana de Belo Horizonte ela foi idealizada pelo meu marido Rodrigo Vasconcelos que sempre foi um grande empreendedor um visionário ele sempre atuou no segmento de alimentos e ele tinha muita vontade de retornar para o ramo industrial com isso surgiu uma oportunidade e nós agarramos essa oportunidade a empresa já nasceu com o DNA da banana inicialmente a gente captava aqui da região metropolitana de Belo Horizonte eu falo aqui porque a gente ainda mantém o escritório na cidade de Lagoa Santa ele já vinha com essa ideia de verticalizar a empresa verticalizar seria ficar próximo mesmo da produção da fruta e pensando dessa forma ele chegou a visitar vários projetos o projeto Jaíba chegou a visitar foi em Santa Catarina também no Vale do Ribeira que são grandes produtores de banana e nós vimos na região ali do sul de Minas a oportunidade de instalar a empresa inicialmente nós mantivemos Baldin desenvolvendo uma indústria de poupas para poder fornecer para a gente essa indústria até situada na cidade de Pedral posteriormente esse nosso sócio ele continuou fornecendo a poupa mas surgiu a oportunidade da gente ir para a cidade de São José do Alegre nós tivemos o incentivo da prefeitura e nos instalamos ali no parque industrial nesse meio tempo a gente já tinha ali a produção de banana local na região de Pedralva Cristina na região próxima da cidade de São José do Alegre tínhamos uma indústria aqui em Baldins e Lagoa Santo e nós fomos migrando toda a produção para São José do Alegre São José do Alegre é uma cidade que não tinha muita oportunidade de emprego e nós tivemos muito incentivo da população para poder instalar isso aí ia trazer um benefício muito grande principalmente com relação à utilização da mão de obra local e também aproveitando muito ali da agricultura familiar da produção de banana da região na região já é conhecida pela produção de café e é comum eles inicialmente plantavam banana junto com o café inicialmente para proteger a colheita os grãos do café do vento e viram que uma produção uma plantação beneficiava a outra e com isso começou a gente com a instalação tanto da fábrica de polvo de banana quanto a nossa ida lá para São José do Alec começou a fomentar também a plantação de banana e o fornecimento de banana para essas indústrias a fruta bela hoje ela utiliza vamos falar assim o quantitativo de banana em torno de 70 toneladas da fruta por mês nós operamos somente com um turno temos capacidade de dobrar essa produção nós atendemos várias marcas próprias nós desenvolvemos desde o início da empresa essa expertise a gente sempre fez para grandes marcas nós fizemos muito tempo pastivista Santa Malha fizemos aí para Cacau Show durante muitos anos um produto Banana Show fizemos também tivemos marcas próprias na Austrália temos duas marcas nos Estados Unidos naquela época a gente já tem clientes aí que já são clientes nossos de marca própria tem mais de 15 anos como a Saborelli a Casa do Pão de Queijo então nós sempre tivemos auditorias nós hoje possuímos a IFS que é uma certificação internacional nós somos auditados por uma empresa internacional a Fruta Bela sempre foi uma empresa exportadora nós temos uma exportação mais frequente para os Estados Unidos mas temos também para a Europa Portugal Japão já tivemos bastante ali para a Austrália então é uma empresa que tem um potencial muito bom hoje em dia a gente tem um produto muito voltado ali para a linha de saudabilidade nosso produto é minimamente processado é um produto que não tem muitos aditivos então ele vai muito de encontro a essa questão aí da qualidade e da saudabilidade a Fruta Bela ela atende todos os segmentos nós temos produtos aí nós atendemos grandes atacados grandes varejos atendemos aí institucional que seria as universidades as cozinhas industriais nós atendemos todos os segmentos e isso é muito legal porque a gente consegue levar nosso produto um produto de qualidade e que a gente tem muita satisfação de estar oferecendo nós hoje continuamos com as marcas próprias nós fazemos aí para grandes marcas como Drogaria São Paulo Pagmenos nós temos Arcon a indústria ela é apaixonante ela tem sempre muita coisa para fazer para desenvolver e é isso eu acho que a construção essa história ela vai se construindo ao longo do tempo e agora com a participação das pessoas dessa cidade a quem eu tenho muito a agradecer e eu acho que a gente tem muito a crescer e a gente conta aí com um produto muito bom e muito elogiado e graças a Deus a gente tem muita coisa aí ainda para fazer bem gente eu queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa história uma empresa que está gerando diretamente 40 empregos na cidade mas que impacta mais de 350 pessoas ou mais com toda a cadeia produtiva e queria dizer que é um grande desafio mas que a gente está aí contando com o apoio da população contando aí acreditando no nosso produto e com Deus nos ajudando sempre e eu espero que a gente continue ainda fazendo muito sucesso desenvolvendo muitos produtos e sendo reconhecido não só no país mas em todos os locais que a gente puder levar o nome da fruta dela fim do silêncio o assunto agora é só um automotismo e eu estou com o Diego que vai falar tudo sobre o negócio dele como que funciona Diego o som automotivo aqui na loja a gente trabalha desde o som mais básico dentro do carro quanto para paredão desse jeito o nosso forte é a parede de som a carretinha as caixas personalizadas a gente faz caixa desde a pintura automotiva no carpete a gente trabalha também com venda no mercado livre faz rack móvel então o cara traz a carretinha e você monta toda a estrutura para ele é isso? isso ou também se o cara quiser a gente faz desde a base a carretinha e monta toda a estrutura do zero a parte elétrica a iluminação a gente faz tudo aí é só engatar e sair só engatar e sair você vende para muitos locais imagino que para o Brasil inteiro porque você está no mercado livre isso a gente faz entrega para todo o Brasil com os produtos menores que seria rack móvel alguns aparelhos também de som mas a nossa criação algumas caixas pequenas e a gente via para o Brasil todo quais os tipos de pessoas que consomem esse tipo de som onde que eles são usados? hoje a gente pega todo o público quem quer fazer festa, baile ou também competidores quem quer competir hoje tem bastante gente aí que gosta de competição que é um hobby usa como hobby a gente faz também para esse tipo de pessoas e esse layout a vocês que mandam ou o teu cliente chega já com o projeto e você executa? não a gente executa tudo aqui o cliente ele vem a gente faz uma consulta com ele vê o estilo que ele quer o quanto ele está disposto a gastar com esse projeto e a gente desenvolve todo o projeto aqui além desses sons automotivos você faz sons residencial empresarial também? isso faz a gente faz residencial caixa personalizada às vezes o cliente quer personalizar com algum tema específico quer dar de presente para alguém colocar nome essas coisas a gente faz tudo também som de teto ambiente? faz som ambiente também residencial nessa parte som embutido a gente faz toda essa parte de organização a câmera é toda sua agora convida as pessoas a vir conhecer o seu trabalho até mesmo desenvolver um projeto então pessoal a gente está localizado aqui na entrada da cidade de São José do Alegre o balcão amarelo bem fácil de ver quem quiser ir dar uma passada fazer o orçamento tomar um café com a gente só passar aqui e vamos desenvolver o seu projeto em São José do Alegre saída para Pedralva você encontra a pousada e espaço de eventos Carlos Gomes além de pousada é um apoio também para Romeiros conta com um amplo estacionamento café da manhã e os quartos são muito aconchegantes o atendimento é nota 10 eles também tem um espaço para eventos casamentos eventos empresariais confraternizações aniversários passando por São José do Alegre precisando de hospedagem pousada Carlos Gomes vou apresentar para vocês agora o restaurante do Xerife um local bem aconchegante bem familiar e bem rústico e tem uma comida que o pessoal quer de tirar o fôlego como dizem por aí quer de comer rezando eu estou com seus proprietários a Ângela e o Marcos e não só eu Marcos mas os telespectadores amam uma história e vocês devem ter uma para contar para a gente então essa história começou lá na roça já faz 18 anos aqui na cidade faz 2 anos que a gente está na atividade com esses pratos aqui o tradicional nosso aqui no restaurante a carne de porco na lata franguinho caipira que chama muita atenção aqui a parmegiana e o peixe entendeu então a gente está nessa atividade aqui há 2 anos aqui mas lá a gente já praticava lá na roça há 18 anos e o sonho dela era ter um restaurante que ela cozinha muito bem principalmente eu acho pelo cheirinho com certeza mas me conta antes do restaurante o que vocês faziam a gente a atividade nossa era na roça era na agricultura plantava plantava era essa aí aí depois a gente inventou do restaurante o pessoal ligava lá para a gente ir lá na roça leitoa com tutu de feijão arroz a gente foi agregando nisso aí ela foi gostando a gente passou a adquirir do restaurante e o interessante que é só vocês dois que trabalham aqui é durante a semana só nós dois só no final de semana que a gente tem um pessoal que ajuda a gente e vocês também estão participando do festival café e viola isso aí a gente até nesse evento a gente vai montar o restaurante lá na praça com essa nossa comida aqui então quem vier para o festival vai poder saborear essas coisas deliciosas sim vamos estar lá com certeza bom ele falou que a Angela cozinha muito bem agora eu quero saber dela porque eu sei que essa carne de lata faz o maior sucesso mas o franguinho caipira dela gente vocês viram as imagens aí né tá de tirar o fôlego agora me fala Angela porque fazer frango caipira não é para qualquer um não é tem que saber fazer tem que saber fazer o seu está com uma cara maravilhosa saboroso também me conta qual que é o segredo para você fazer esses pratos deliciosos tanto o frango caipira quanto a carne de lata e esse parmegiana é carinho você dedicar ao que você está fazendo é amor porque se nada se você não fizer sem amor sem carinho não fica nada bom né exatamente e vem gente de fora para comer vem principalmente saborear a carne de porco na lata e a parmegiana que está tendo o pessoal está vindo procurar muito a parmegiana de frango e me fala vocês funcionam quais os dias da semana é de terça a domingo só no almoço só no almoço das 11 às 3 horas da tarde então Angela agora faz um convite para quem está nos assistindo para vir aqui saborear se deliciar com essas comidas então gente para você que está passando por São José do Alegre vem experimentar para quem conhece sabe que é muito boa e quem não conhece vale a pena experimentar a carne de porco na lata que é muito saborosa realmente gente sem falar do ambiente o ambiente é muito agradável e é bem rústico e é fácil o acesso você chega na praça após a ponte segue reto e aonde você perguntar na cidade onde é o restaurante do xerife o pessoal vai saber falar venham gente porque vale a pena e aí o o o o o o